Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Glace de Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês uma EcoSport FreeSkyle 1.6 8 válvulas flex Veículo do ano de 2012, completinho Para choques na cor, faróis de milha Rodas de liga leve, aro 15, perfil do pneu 20565 O carro está muito bem conservado, possui manual de chave reserva Vou citar pra vocês a parte interna Vidros elétricos, travas elétricas, retrovisores elétricos Banco do motorista com ajuste de altura, bancos em couro Direção hidráulica Ar quente Ar condicionado Desembaçador traseiro CD player com MP3 Com entrada auxiliar pra pendrive Aqui a gente encontra o dispositivo do som pra você conectar iPod, pendrive Temos um porta-objetos aqui também Veículo realmente Bem novo Muito bem conservado mesmo Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Além do que possuem encosta de cabeça O Sport que é um veículo pra quem busca conforto Um ótimo espaço interno Com excelente custo-benefício É um veículo econômico Com baixo custo de manutenção Veículo família Além do que também possui um amplo porta-malas Ideal pra quem precisa bastante Viaja bastante Veículo já com engate Só lembrando que todos os nossos veículos passam pelo laudo de vistoria cautelar A gente dá certeza de estar adquirindo veículo de qualidade Isenta de qualquer histórico de sinistro, leilão ou locação Tá aí o Sport, Free Sky, eles são aqui na Classific Carros Nosso endereço é Rua Carolina, Florencia Número 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é vocedecarro.com Nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informação sobre esse veículo, preço, outros modelos? Acesse nosso site e ainda faça uma simulação de financiamento nele www.vocedecarro.com Essa é Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos Aceitamos ser ousado na troca Vem pra loja, vem!